E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Você está no canal do... Michael Toys! Michael Toys! Sonic! Uou! Olha só! Pessoal, Michael... O que tanto boneco é esse aqui? Olha quem temos aqui! O Narcos! Tem... Sonic Azul! Quem é esse, Michael? Olha, pessoal, que bonito! Ele é assim! Ele é assim! Ele é bravo! Ele está assim? Mas, ó, hoje o vídeo vai ser de quê? De lutinha? Ou vamos só fazer um vídeo brincando mesmo? Brincando, né? Ah, pessoal, se vocês gostam de assistir os nossos vídeos... O que tem que fazer, Michael? Deixa o seu like, ó... Se inscreve aqui, ó... Nesse botãozinho vermelho, inscreva-se... Ativa o sininho e deixa o seu like... Para cada vez que a gente mandar... Fazer vídeo no YouTube... Mandar para as pessoas, né, Michael? Michael, mas eu tinha uma ideia... Como hoje está muito calor aqui... O que você acha da gente... Arrumar uma piscina para eles? Eu sou a piscina, galera! Cadê? Então faz uma máscara do Homem-Aranha... Olha aqui, pessoal... Vamos pôr devagarzinho para não cair a água, hein? Quem vamos pôr primeiro? Quem é esse aí? Robotinique... Ah, como que ele está, pessoal? Eu acho que ele está gostando, olha... Ele está boiando... Está bom aí, Robotinique? Fica de pé aí, meu irmão, na piscina... Mas quem, Michael? Pink! A princesa? Não, a princesa é Pink! A princesa é Pink! Será que ela boia? Uh! Ela caiu, meu Deus do céu! Segura ela! Segura aí, princesa! Acho que a princesa gosta de ficar nadando, pessoal... Ela não gosta de ficar de pé... Ela gosta de ficar deitada, olha... Não gostei de nadar! E agora, Michael? Quem é o próximo que vai nadar na piscina do Michael Toys? Caiu um carro? Caiu um aqui, hein? O Shadow! O Shadow! Põe ele aí para ver... Ai, que água gelada! Ui, que água gelada! Está muito gelada, pessoal! Você põe ele, Shadow! Ai, que fio! Olha! E aí? Mais quem? Ah! E aí? Quem está aqui, pessoal? O... Luigi! O Luigi! Não, o Luigi! Luigi? É que o papai não sabe falar de ele aí, que esses nomes desses bonecos... Você manja, né? Eu não sei, não! Luigi? Luigi! Pula lá, piscina, Luigi! Aê! Fica aqui perto do robô-te-ninho... Luigi, eu estou se dando minhas mãos! Você cansa a mão? Eu vou ficar aqui tomando um banho! E o próximo? E o próximo? O robô-te-ninho! Hum! O robô-te-ninho que vai enferrujar, Michael Toys! Acho que não, né? É de botão! Nossa, olha a nossa piscina, como já está quase lotada! O Sonic Black caiu! Como é que é o nome desse aqui, Michael? Quer a gente comprar ele? Não, não, o Sonic comprou! Esse é o Sonic comprou na caixa! Comprou na caixa? Uhum! Entendi! Lá na feira! Lá na feira? Você gosta de ir na feira? Eu gosto do Super Sonic! Pessoal, mas olha só esse Super Sonic! Que bonito demais! Olha! É o Super Sonic, Michael? Eu tô de... Olha aí, vamos tentar pôr isso de pé na piscina! Não, é deitado? É deitado e vai se afogar! Aí, ó! Mas quem, Michael? Não, o Luigi! O Luigi quer sair pra fora! Ô, Luigi! Fica aí, Luigi! O Luigi tá pronto! Mário! O Mário! Aí, ele ficou de pézinho! O Mário é gente boa, ele ficou de pézinho! Acho que o Mário vai fazer xixi! Calma, Mário! Você consegue sair! Calma, calma! Você consegue sair, Mário! Calma! Não faz xixi aí, não! Ah! Tem xixi na piscina! Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Mais um coisa, ó! Sonic Black! Sonic Black? Nossa, mas olha! Olha aqui, pessoal! O negócio tá bom aqui, hein? Ah! Uh, caiu! Olha! Ô, Sonic! Você é fogadão, hein? Você quer tomar piscina só pra você? Fica aqui! Mário! Mário! Aê! Mário! Eu vou fazer xixi de novo! O Mário quer o de novo? Ele gosta de ficar boiando assim, ó! Mário! Eu vou fazer xixi! Ah, ele fez xixi de novo! Hum! Ele fez xixi na piscina! Pessoal, não pode fazer xixi na piscina, né, Michael? E quem é o próximo, Michael? Tem mais trans aqui querendo tomar banho, ó! Não! Não, vamos pôr mais aqui, ó! Tem mais gente! Vamos pôr todos! Ok! Essa tá boa, hein, pessoal! Olha aí! Hoje é festa! Lá no meu arco! E quem vai ser o próximo, Michael? O Sonic! O Sonic! Entre aí, Sonic, na piscina! Vai gritar um pulso! Hoje ninguém vai brigar aqui! Vai todo mundo tomar banho na piscina! É! Eu vou fazer uma bolinha! Ele fez uma bolinha? Tá secando a mão? E molhando a roupinha? Vai! Você vai brincar com água ainda! Tá? Não vai tentar você secar a mão? Se você vai molhar a mão... Sonic! Sonic, 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 Sonic! Ó, tem mais dois aqui, ó! Teiro! 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 Teiro já brilhado! Eu acho que ele é um dos melhores amigos do Sonic, não é? Ah, tá afogando! Tá se afogando? Ei! Pessoal, eu não vou tomar banho, não! Eu quero tomar banho de piscina também, pessoal! E aí, pode pôr ele? Então vai lá, Naku! Pronto! Todo mundo tomando banho! Olha! Olha, pessoal, o Marcos, ué! Eita, Marcos! Ele babou tudo, ó, Marcos! Pegando assim, ó! Olha, olha aí, pessoal, como que essa festa tá boa hoje, hein? É, no marco! Hum? O Sonic tá vaga! O Sonic, mas ele sabe nadar, Michael! Hoje tá todo mundo amigo, né, Michael? Ninguém tá brigando, né? É! A princesa, o Mário, o Luigi! E o... O... Olha, tá muito... O Super Show! Esse Luigi não quer ficar aqui! Aí fica aí, Luigi! É o irmão dele! O irmão dele! O Mário! O que tá aqui? O Tails tá brigando com o Super Show ali! Não, Tails! Vocês são amigos, meu irmão! Não, 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 não pode brincar! Uh! Olha! Quer fugir! O Luigi quer fugir! Oh! My God! O que é isso? O que é isso? O que é, pessoal? Como tá muito calor hoje e eles estão tomando banho de piscina... O que é bom quando a gente tá tomando banho de piscina e tá muito calor? Uma festa! Uma festa? Ó, calma aí que eu vou pegar um negócio! Pessoal, calma aí! Calma aí, pessoal! Calma aí, calma aí, calma aí! Calma aí! Calma aí, calma aí! Ó! Bom, 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 bom! Tomar sorvete! É o carro do sorvete, Michael Não, não, eles não querem tomar sorvete Eles não querem tomar sorvete? Hã? Mas não tem ninguém aí Não tem ninguém fazendo sorvete hoje Não Vamos ver aqui O Shadow Esse que é o Shadow? Pode ir Tem como você fazer um sorvete ali pra nós? Então vai lá Esse carrinho aqui é da irmã, né? De sorvete Ele não quer Vamos ver se ele cabe lá dentro Ó, Michael, tá certinho Olha aí, pessoal O Shadow vai fazer sorvete Olha aí Ó, Michael, então Vamos levar a piscina pra lá Com calma pra não derramar Senão a mamãe vai brigar Certo? E vamos tirando um por um E fazendo um filme aqui pra tomar um sorvete O que você acha? Vou tirar um sorvete O Sonic Sonic, você quer um sorvete, Sonic? Não? Eu quero ir na piscina Acho que o Luigi quer Eu quero um sorvete Eu quero um sorvete Eu quero um sorvete de abacaxi Eu vou pagar pra você É princesa como que eu não me dá? Pink Princesa Pink Eu vou pagar um sorvete pra você Você quer? Sim Luigi Então vamos Eu quero um sorvete Pessoal, quem tomou sorvete vai encostando Aí Caiu Segura aqui, Mario Ô, Luigi, segura aí mesmo A princesa aí Aí Quem vai mais tomar sorvete? Eu não quero também não Não? Eu vou escolher um Eu também não Ô, Botiric Como é que é? O nome desse? O Robotic O pai não sabe como é o nome disso não Como é que é? Robotic Robotic Robotic? É, é muito difícil esses palavreados aí, não É, é, não quer não Não quer também não Não quer sorvete? Uh Não, vamos tomar sorvete Ele quer sim Eu faço questão de pagar um sorvete pra ele Você quer um sorvete, Robotic Sim Então vamos Não, 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 não Organizado Vamos fazer fila um por um Ó, ó que bonitinho O Luigi E a princesa já tomou É, já tá todo mundo de boa Então vamos fazer fila aqui, bonitinho Ó Todo mundo encostado Pra tomar sorvete Só toma sorvete quem é criança Obediente Max, você gosta de sorvete? Qual sorvete você mais gosta? De açaí De açaí? É, moleque Esperto Você também gosta de açaí também Vamos lá, o bote, Nick Não Eu quero um sorvete de... Abacaxi? Eu não gosto de abacaxi Eu não gosto de abacaxi que vai existir Você gosta de alalanja? Lalanja Eu adoro lalanja Eu tô oferecendo uma lalanja Eita, mãe Pode ser de lalanja Obrigado Eu adorei muito No dia da piscina Não, mãe, ele é gordinha Ele é bem fofinho, né, Michael? É igual o papai Ei, você vai entrar na piscina de novo? Sim Como é que é o nome desse aqui, Michael? Robo Sonic Robo Sonic? Ei, pessoal, tá acabando o sorvete Quem vai tomar sorvete? Calma aí que eu vou pegar mais massa de sorvete Acabou o sorvete? Ah, não Acabou o sorvete, pessoal Eu vou pegar mais Calma aí que eu vou pegar mais Vocês esperam? Não Então É rapidinho Calma aí, pessoal Eu vou entrar aqui no carro E vai pegar o sorvete Acabou o sorvete, pessoal O que é o sorvete? Ele vai levantar a mão Deixa eu ver Ah, olha quem levantou a mão, Michael Robo Sonic de novo Robo Sonic Desse jeito aí Você toma muito sorvete, meu irmão? Eles não querem Não querem? Eles não querem E nós não queremos Não, Michael Mas a gente tem que pagar um sorvete para eles Ah, o carro do sorvete está voltando Está voltando Olha o sorvete está chegando Calma, calma, calma Tem que ser do outro lado Vamos virar Pessoal Tem uma novidade para vocês Todo mundo vai tomar sorvete Entra lá Então, então, então Vou abrir aqui Aí Quem vai querer mais sorvete? O Mário Eu quero Eu quero Eu quero tomar sorvete, pessoal Eu quero um sorvete de Jogging Pó Manga Jogging Pó Vocês estão jogando Jogging Pó? Não 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 Eu vou sair Jogando Jogging Pó Jogging Pó Jogging Pó O Mário O Mário O Mário quer sorvete de manga Tem sorvete de manga? Tem sim Obrigado Deixa eu ir aqui para o irmão dele Quem quer mais sorvete? O Narco Eu 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 gosto de sorvete Eu gosto de sorvete Pessoal Pessoal Eu tenho uma coisa a dizer Eu tenho uma coisa a dizer Eu gosto de sorvete de Olá Eu quero um sorvete também Não, 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 não Eu quero tomar na piscina Você quer tomar na piscina? Esse também Sonic Black Você quer um sorvete? Eu? Sim, quero um sorvete, sim Qual que você quer? Ah, pode ser qualquer um Então você vai pegar um de qualquer um Obrigado, pessoal Quem tomou o sorvete já vai ficar aqui na fila, hein? Próximo Como é que eu não vou fazer aqui, Márcia? Deu O teu Eu vou tomar na piscina Eu gosto Olha aqui Olha o cenário como que está torto Vamos aí, pessoal Vamos arrumar o cenário aqui Olha aí Aê Ah, está mais ou menos, né, pessoal? Eu tenho que ir na piscina também Tenho na piscina também? Eu quero mais um Ah, eu quero mais um Posso pegar mais um? Sonic 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 O que foi, Robotnik? Acabou o meu dinheiro Você não comprou um sorvete pra mim? Você sabe que hoje nós somos amigos, não é? Tudo bem Vai lá tomar um sorvete Obrigado Tomou choque? Pessoal O Robotnik Comeu todo o sorvete Eu vou ter que ir embora Acabou o sorvete Vou fechar aqui Vou fechar aqui Estou indo embora Tchau, pessoal Ei, eu acho que esse robô está velho Esse robô só não está velho Olha como que ele está Pessoal Eu tive uma ideia Eu acho que a melhor coisa É todo mundo entrar na piscina de novo E lá vai ele O Robotnik não pula Vai dar explosão Vamos fazer os robôs É que eu sciences também DIGER O negócio do robô Vou tomar banho Todo mundo feliz hoje, pessoal. Todo mundo aqui é amigo. Não é, Mário? O Mário também? A princesa. A princesa e o Luigi. Uhul! Nossa Senhora! Nossa, essa piscina está muito cheia. Olha só isso. Está todo mundo dando risada aqui, olha. O Mário quer dormir. Vai dormir? O Mário quer dormir na piscina. Ah, mas é doce eu dormir na piscina. O Mário está bem quietinho. Mário com o Toys. Eu acho que o nosso vídeo vai acabar. Vamos deixar ele na piscina. Pessoal, se você gosta de vídeo assim, deixe seu like. Não vai deixar o link. A gente vai tirar? Eu vou deixar o link. Então, mas se as pessoas possam se dividir assim, o que é que faz? O Mário quer dormir. Eles vão dormir? Então, vamos tirar aqui essa piscina. Vamos tirar essa piscina, então. Aí vai dormir aqui. Vamos ver quem sabe boiar? Vai. Não, só um por um por um. Olha, ele boia. Oh, não. O Robotnik. Pessoal, você acha que o Robotnik boia ou afunda? Oh, boia. Ele boia, Michael. Ele boia ou afunda? Boia. Vamos ver. Solta para ver. É, ele boia. Ele boia. Quem é o próximo? Vamos ver quem boia ou afunda. Quem é o próximo? Ah, eu acho que isso aí afunda. Pessoal, vocês acham que esse Sonic aqui, ele boia ou afunda? Nossa, afunda? Muito pesadão ele, Michael. Sabe o que é legal, pessoal? Que além de eles estão tomando banho na piscina, ele já está tomando banho. O boneco já vai ficando limpinho, né, Michael? Esse afundou. Não! Ah, esse aí. Boia ou afunda, Michael? Boia. Vamos ver. Uh, Luigi. Luigi. Uh. O Luigi boia também, Michael. O Luigi boia, vamos pôr aqui. O, 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 o bebê. O pai dele gay também. Ele também? Você acha que ele afunda ou não é mais? Afunda, ele é pesadão. Papai. Papai. O sorvete acabou. Não, eu quero. Não, não. Agora, só no domingo que vem que você vai tomar sorvete. Depois que você almoçar a comida. E o que eu tô bravo? Eu ganhei de novo. Tá bravo? Não pode brigar hoje, pessoal. Hoje não é dia de brigar. Hoje é dia de tomar banho de piscina. Cadê o Nark? Ô, Nark. Cadê a princesa? A princesa, ela, você acha que você... Michael, você acha que ela afunda ou boia? Boia. Boia? Vamos ver. Boia mesmo. Tum, tum, tum. É, a princesa boa. Ô, Michael. Esse aqui eu quero ver o pessoal de casa adivinhar. Pessoal, você acha que o Nark... Ele afunda ou boia? Michael, afunda ou boia? Você acha que afunda? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, Mike Toys. Afunda que afunda bonito. Dói, o bebê Sonic está vomitando com o pai dele. Vomitando? Eca, vamos sair dessa piscina. Eita, mas nessa piscina que está toda vomitada. Ai, esse aqui é bonitinho. Eu gosto desse aqui, pessoal. Eu gosto... Tá tudo vomitado essa piscina. O... 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 O Shadow e o Sonic Preto vomitou. Não, eu não... O pai dele... O Michael. Pessoal, e aí? Vocês gostaram do vídeo de hoje? Ele roubou gosto de xixi. Mas ele não faz xixi que ele roubou. Vamos dar tchau para o pessoal? Tchau! Tchau, pessoal! Se inscreve no nosso canal para vídeos... Para você ter mais vídeos igual a esses, tá bom? Ó, vai lá. Deixe seu joinha, seu like. Eu se inscrevi na piscina. Tá? Ah, se inscreveu na piscina. Deixe o seu like. Ativa o sininho. Para toda vez que a gente fazer vídeo, o YouTube mandar para vocês um vídeo. Um peixinho. Um peixinho? É verdade. Não, um peixinho. E se inscreve no canal para fazer parte do canal do Michael Toys. Vamos dar tchau, Michael. Tchau! Tchau, pessoal! Agora eu vou brincar. Ok. Agora é a segunda vez. Vamos brincar? Pois é, de vezinho. Vamos brincar. Tchau!